Bom, fiz um empréstimo, peguei 100 mil com o banco, comprei um Renault 380 cavandos, então sofri com esse Renault por um tempo, até a gente ter dinheiro de nos trocar por um outro caminhão. Bom, quando você compra um caminhão, aí você que vai administrar o seu tempo. Então, algumas dicas que eu vou dar pra vocês aqui, é aqui na parte de Opções, Jogo. Aqui na opção Jogo, você tem a opção de Simulação de Fática. A cada 8 horas, você tem o paral no seu caminhão, no ponto de hotel, pra ir dormir e descansar. Esse aqui, eu acho meio inútil, essa balada, então eu desligo sobre esse aqui. Dificuldades de Estacionamento. Se você é um bom jogador, você sempre vai colocar Estacionar com Segurança. Mas, se você é um jogador mais apto a fazer manobras, deixa em Estacionar com habilidade. Ou você pode deixar também em dificuldade aleatória. Cada entrega é um lugar diferente pra você fazer. Vou deixar aqui em habilidade. Eventos aleatórios de estrada. Esse aqui é um carro com pneu furado, um caminhão pegando fogo, um caminhão com a carga caiu. Sabe, esse aqui é legal. Desvios. Esse aqui já não é legal. Você chega num entrocamento, que você precisa chegar, precisa passar por aquele entrocamento. Só tem aquele entrocamento pra você entrar na cidade. E aí, ele tá fechado por conta de um acidente. Aí, você tem que dar uma volta gigantesca. Esse aqui, eu tenho te desligado, porque esse aqui é uma tremenda sacanagem. Porque ele sempre te dá no final da viagem. E sempre faz você dar uma volta de um pouco mais de 50 a 80 quilómetros. Pra quem tá começando o save, não é legal ter esses eventos aleatórios. Esse aqui é a possibilidade de chuva. Se colocar 100%, vai ficar chovendo o tempo inteiro. 50% vai começar a chover e não vai parar. Então, dificilmente para. E se você deixar aqui, bem no pontinho aqui, ó. Tipo, 3, 4% só da barrinha aberta. Vai chover periodicamente. Vai ficar bem legal. Tá bom? Outra coisa que eu faço também, para que o jogo fique mais real, ao meu ponto de vista. Eu coloco aqui a estabilidade do caminhão no zero. Coloco também a estabilidade do reboque no zero. Coloco também a rigidez da suspensão no zero. A rigidez da suspensão da gabina também no zero. E aumento o torque do eixo do cardan em 100%. Diminuo também a intensidade do freio. Vai ficar bem real também. Cabos do reboque. Aqui é a possibilidade de você colocar os cabos do reboque. As conexões do trailer versus o seu cavalo mecânico. Visível somente no seu caminhão. Ou no seu caminhão. E no tráfego de todo mundo. É, nos fichos caminhões que você... Limitador de velocidade também desliga. Energizar partida automática também desliga. Queda automática dos eixos também deixa desligado. E habilita simulação de ar e consumo real de combustível. Como eu uso muito controle de cruzeiro. Assumo aqui para o próximo vídeo. Se você quiser saber sobre controle de cruzeiro. Me fala que eu vou mostrar isso aqui para vocês. O que é o controle de cruzeiro. Eu deixo então o controle de cruzeiro. E a última opção aqui embaixo. Unidade de consumo. Eu tiro de padrão e coloco quilômetro por litro. Que é o que a gente está mais acostumado com o Brasil. Tá bom? Então essas são as configurações que eu faço normalmente. Um save novo. Vem aqui também na parte de sons. E dou uma mexida. Deixo meus sons do jeito que está aí. Está aí na tela para vocês. Gosto de vocês estourarem o print. Fazer essa configuração. E vou ensinar que isso é uma gravação. Se não estiver. Você vai mexendo aí. De acordo com o que você acha que fica melhor para você. Tá bom? Eu tenho um notebook com uma MIMI 50Ti. De 4GB. Então ele é um pouco mais limitado. E eu jogo com uma configuração de 125% de dimensionamento. O Anti-Aliberto. E o SSA o desligado. E também a profundidade desligada. O resto. Deixo tudo que é ultra ultra alto é alto. E assim vai. Essa aqui é a configuração de gráfico. Ok? Essa aqui é a configuração de gráfico. É muito pessoal. Então você tem que pensar muito bem sobre a configuração de gráfico. Porque depende muito do desempenho do seu PC. Tá bom? Aqui na parte de controles. Só sempre me pede para mostrar isso aqui também. Como que eu deixo aqui a parte do Force Feedback do volante. Então se você já tem o volante no G27, G29, G25, Track Force GT ou os volantes da Threadmaster ou Fanatec. Procure uma configuração bem legal. Eu deixo colisões e solavancos em 100%. Ou quando você dá aquela postiladinha assim, você acorda e diz. O volante vai te avisar. Tá bom? Você vai ver uma batida. O volante vai te avisar. Sona assim no botão. Quanto mais você puxar para cá, mais o volante vai vibrar. Tá bom? Então eu deixo isso aqui. Fazer uma superfície de terreno. Toda vez que você passar em uma estrada de terra. Em uma entrada de empresa que tem um meio fio. Isso aqui é que vai comandar o seu Force Feedback. Tá bom? O mais eu deixo padrão aqui. É isso. O mais aqui é ir para o jogo mesmo. É jogar. Comprei esse renozinho lindo, maravilhoso. Que não tem nada. É um caminhão famoso Bad Boys. Não tem nada. Ó. Vai ter suspensão lá. Deve ser a suspensão de grotinho aqui. É até bonitinho, né? O renozinho. É o que eu não comprado, viu gente? É o que o banco me liberou. Sem eu só e não peguei esse aqui. Só para começar a brincadeira. Começar a rodar com o meu próprio caminhão. Então agora desgaste do pneu, desgaste do motor. Tudo é por minha conta. Combustível, pedágio. Então tem que pensar muito aí. Antes de pegar qualquer entrega. E ver as cargas mais leves também. Renozinho. O que dá conta do pneuzinho aqui tem que dar conta. E a gente tem que fazer dinheiro com ele. Para a gente ter dinheiro para comprar um caminhão melhor no futuro. Ele vale 100 mil, né? Então se eu manter ele intacto. Quando eu for trocar ele, eu vou vender ele com um preço legal. Eu posso pegar um outro caminhão. Um preço legal. Ainda não posso comprar trailers. Mas eu posso comprar trailers com o jogo base. Do jeito que a gente está aqui. Vai ser assunto aí lá para o nível 5, mais ou menos. Que é onde libera os trailers. Quando você libera trailers, é legal. Porque você ganha sempre 25% a mais o frete. Porque o trailer é cedo. Porém, você tem o desgaste do trailer. O desgaste de pneus e manutenção do trailer. É isso. Você parar e vai ficar quase elas por elas. Mas, no início, você vai precisar de dinheiro. Então, compre o trailer. E vai ser bem legal. Tá bom? Então é isso. Save novo. Bora que bora. Vamos ver onde é que tem carga para a gente. Vamos correr atrás de uma empresa aí. Vamos pegar a primeira carga com o Renaultzinho. E vamos ver o que o Renaultzinho vai cuidar, galera. Beleza? Abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.